Item 3. Processo 48.500.002204-2018-16, que se refere a reajustar o fário anual de 2018 da Energisa Nova Friburgo, distribuidor de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2018. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. A Energisa Nova Friburgo, ENF, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 106 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 156 milhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo do contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato até 7 de julho de 2045, com foco na Lei nº 12.783 e no Decreto 7.805, bem como o Decreto 8.461. Tal aditivo contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço de gestão econômica e financeira, de racionalidade operacional e econômica e de modificidade tarifária previstas no Decreto 8.461. No processo tarifário de 2017, as tarifas da ENF foram, em médias, reajustadas negativamente em 4,32%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória de nº 2.253. No dia de 5 de junho de 2018, a SGT encaminhou ver a correspondência eletrônica, a ENF e ao seu Conselho de Consumidores, as panelas finais do cálculo da RTA de 2018, conforme dispõe a resolução normativa 652. E a Supremsa de Gestão Tarifária, por meio da Matatex 132, consolidou o cálculo dos reajustes de 2018 da ENF, a Procuradoria Federal, Junto Anel, com incitamento de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. Que os itens 2 e 3 tratam de processos tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual, que é a RTA da Energiza Nova Fiburga, a ENF, vai conduzir a um efeito médio de 13,95%, sendo de 16,21% para os consumidores conectados na alta tensão e de 13,43% para os consumidores em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o efeito, os componentes de cada um desses custos, que leva ao efeito médio de 13,95%. Primeiro, o aumento dos encargos setoriais, que tem um impacto de 13,03 pontos percentuais no aumento. O custo da transmissão também aumenta, 4,5% o peso dele, peso percentual. O custo da aquisição da energia tem um impacto de 13,67 pontos percentuais. Receitas irrecuperáveis é praticamente traço. O custo da distribuição aumenta 0,85 pontos percentuais. E temos componentes financeiros da ordem de 1,82 pontos percentuais para o processo atual. E do processo anterior, a retirada é praticamente traço, é 0,06 pontos percentuais de efeito. Em relação aos custos da parcela A, esses representam 73,05% dos custos da concessionária. E o incremento desses custos representou 11,22 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito tarifário médio de 2,96 pontos percentuais. E destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso decorrente da aprovação de cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória nº 2.358, que contribuiu para um efeito médio de 1,63 pontos percentuais. O valor dos custos de transmissão para a ENEF correspondeu a um efeito médio de 4,5 pontos percentuais, por consequência exclusiva do uso do sistema de distribuição de sua supridora, que é a Enel Hill, cujas tarifas foram revisadas em 15 de março de 2018. O custo da compra da ENEG também contribuiu para o aumento tarifário de 3,74 pontos percentuais, também devido, principalmente, à elevação do preço médio da ENEG, conforme o contrato bilateral entre a ENEG da Nova Friburgo e a Enel. As receitas irrecuperáveis, item que passou a integrar a parcela A da metodologia de cálculo aprovada pelas concessionárias, teve um impacto, como eu disse anteriormente, de 0,02 pontos percentuais. Os custos da parcela B representam 26,95% dos custos da concessionária, e seu incremento correspondeu a 0,85 pontos percentuais do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre junho de 2017 e mar de 2018 do IPCA, que foi de 2,93%, subtraída do fator X, de 0,29%. Bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagem de demanda. O fator X foram considerados os componentes PDIT definidos na última revisão tarifária, que é de 0,97% e 0, respectivamente, ele está sem trajetória de eficiência. Já o valor do componente Q, que mede a qualidade do fator X, é aplicado em cada exercício tarifário, ele foi negativo aqui em 0,68%. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora, com os centributos. Então, no gráfico 2 é a tarifa. Então, da tarifa, 42% é custo de energia, 17,2% é custo de transmissão, 13,6% são encargos setoriais, e o custo da distribuição representa 27% da tarifa. Já no gráfico 3 é a fatura. Então, o consumo da hora de pagar, ele vai pagar 31,4% em tributos. ICMS, 26,2%, o PIS-COFIN, 5,2%. O custo da distribuição, então, passa a ter um peso de 18,5%. O custo da aquisição de energia, 28,9%. E o custo da transmissão, 11,8%. E os encargos setoriais, 9,6%. Então, o ICMS, aí, ele já é o segundo item de custo. Só perde para a aquisição de energia. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca os seus impactos positivos decorrentes da CVA Energia, de 2,29 pontos percentuais, e do descasamento da TUSD, de 1,42 pontos percentuais. A tabela 3 apresenta em detalhe todos esses efeitos, que levam a uma participação média de 1,82 pontos percentuais lá no final da tarifa. A SGT destacou em sua nota técnica que a evolução na tarifa B1, residencial nos últimos 10 anos, foi de 50,56%. E as variações do GPM foram de 71,48% e do IPCA de 77,39% no mesmo período. Então, pelo gráfico 4, a gente percebe que a tarifa da Energia Isanava Friburgo caminhou por baixo dos índices de inflação. Então, mostra aqui a parcela que foi devolvida por ganho de eficiência e de regulação. Quanto à subvenção da CDE dos custos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE ser repassado pela CCE Anovro Friburgo, em relação às competências de junho de 18 a maio de 19, vai ser de R$ 310.971,16. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 17 e maio de 18. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.00.22.04.2018-16, eu voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta em anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energia Isanava Friburgo, a vigorar a partir do dia 22 de junho de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,95%, sendo 16,21% para os consumidores em alta tensão e 13,43% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição, TURGES, tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Anovro Friburgo, e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Anovro Friburgo, de modo a custear os descontos retirados de estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,95%, sendo de 16,21% para os conectados em alta tensão e 13,43% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicável aos consumidores e usuários da Energisa Nova Friburgo e homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela CCE, a Energisa Nova Friburgo, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Retornando ao...